estreia na semana que vem. Começamos a falar do Coritiba, que hoje, oito da noite, encara o Águia de Marabá. Rogério Scarionti chegando com as informações do Verdão. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, TT. E você que vinha falando sobre emoções na Copa do Brasil. Começou repleta, né? Só que acredito que a torcida do Coritiba não queira passar por emoções hoje na estreia do Coxa diante do Águia de Marabá. O Coritiba que terá, obrigatoriamente, mudanças na equipe, já que o técnico Guto Ferreira terá sete desfalques para esse jogo. E o que chama atenção? Cinco deles causados por desgaste muscular. É muito por conta dessa maratona de jogos, desse calendário do futebol brasileiro. Foram 30 dias de campeonato paranaense, 10 rodadas disputadas. Um Coritiba que, como o técnico Guto acabou comentando, ele teve 12 dias de preparação para, nos próximos 30, fazer 10 partidas. Isso realmente chega a ser desumano e a conta parece que chegou para o Verdão. São sete desfalques para essa partida. Um deles, o Brandão, por conta de uma pancada, aquele lance que acabou ainda sendo muito reclamado pela comissão técnica do Coritiba após o Clássico Atletiba, na visão do CEO Carlos Amodeu. Era um lance para a expulsão do Filipinho, mas o prejuízo do Coritiba não parou por aí. Porque ele perdeu o Brandão por conta desse lance. O Brandão está de fora. E aí são mais cinco desfalques por desgaste muscular, por lesões musculares causadas pelo excesso de partidas. E também tem o caso do zagueiro Thaleson, que com uma luxação no ombro acabou necessitando passar por um procedimento cirúrgico que aconteceu na última segunda-feira. E aí esse já é um desfalque por um tempo um pouco maior, por um período mais longo. O Thaleson fica pelo menos um mês fora de combate e desfalca o Coritiba, talvez por todo o campeonato paranaense. O Coxa aqui inscreveu 33 jogadores para essa Copa do Brasil e o Leandro Damião não está ainda. Só que uma novidade boa para a torcida do Coritiba, ontem à tarde o nome do Leandro Damião foi publicado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Ele não deve jogar ainda contra o Cascavel, mas para a segunda fase do campeonato paranaense ele deve ser aí uma das novidades. O Coxa e o Damião, que é o principal reforço do Coritiba para essa temporada. A principal novidade para hoje, falando da partida, é o atacante David. Ele que foi anunciado ontem, mas hoje já deve ir a campo. O David deve ser titular diante do Águia de Marabá. Como o Coritiba tem ali alguns desfalques no setor ofensivo, precisou buscar jogadores na base. O Coxa que está indo para essa partida no Pará com 12 jogadores revelados no próprio clube. É um número bastante grande, entre eles o Matheus Dias de 16 anos, o Thiago Azaf de 17 até. É um nome que causou bastante estranheza à torcida do Coritiba. Depois do programa de ontem, inclusive no chat do YouTube, o pessoal perguntando bastante, mas quem é o Thiago Azaf? O Thiago Azaf é o artilheiro da categoria sub-17 do Coritiba. Entre todas as categorias de formação do clube, é o jogador que tem o maior número de gols. E aí o Guto Ferreira, sem poder contar com o Leandro Damião, que ainda não está em condição e perdendo por lesão. Brandão, Ebert e Figueiredo, que vinha sendo o titular da posição ali, vinha sendo o centroavante titular do Coritiba, fazendo essa função no time do Guto Ferreira, aí ele teve que buscar uma opção nas categorias de base e o Guto acabou convocando o Thiago Azaf, de 17 anos. Então é um Coritiba que vem com bastante mudanças para essa partida, mas quer de qualquer forma espantar a zebra. Principalmente porque o Guto Ferreira está vacinado contra esse time do Águia de Marabá. Lembrando que no ano passado o Guto era treinador do Goiás e foi eliminado na Copa do Brasil nos pênaltis, justamente contra o Águia, lá em Marabá. O Guto que não quer pensar de jeito nenhum em repetir a dose em 2024. Ele tem que começar a preleção no vestiário falando assim, vocês viram o Cruzeiro ontem? É que eles são. É claro, porque é preciso que o...